Conexão com o quadragésimo segundo anjo, Micael, conexão para a consciência das sementes. Uma conexão fundamental para a gente entender o quanto estamos sempre plantando sementes na nossa vida, o quanto também colhemos resultados de sementes plantados anteriormente, no momento em que a gente descobre que nós somos causa e efeito da nossa história. A ação diz, reflita sobre algo que você tenha plantado no passado e que gere um efeito negativo em sua vida. Então aproveite para plantar uma nova semente construtiva. Por exemplo, se você tinha muita prosperidade mas não compartilhava na mesma medida, experimente fazer uma doação. Isso é só um exemplo, importante que a gente faça o contato e poder replantar essas sementes. Agora esquece até a explicação, vamos só olhar as letras. Recibe-se, receber essas três letras tão bonitas, fortes, respirando, sempre respirando intensamente. Quanto mais o corpo estiver relaxado, mais intensamente ela vai produzir resultado espiritual em nós. Começa relaxando a cabeça, ombros, braços e pernas, alinha o tronco. Potencializar ainda mais esse anjo, nós vamos vocalizar três vezes. É MIAK a vocalização. Podendo começar. Volte a concentrar bem nas letras. Espira e expira de forma pausada, ritmada. A gente pode fazer isso várias vezes ao dia, se quiser. Uma maneira de escapar do caos social, do fazer por fazer. Como é que plantar novas sementes de paz. É assim que a gente parte para a conexão desse dia. Tchau. Tchau.